Você está à procura de algo novo no YouTube? Então você chegou ao lugar certo! Bem-vindo aos 50 Minutos Tutoriais! 50 Minutos Tutoriais! Olha só o que preparamos para você! Aqui você terá dicas para casa, carro, cozinha, festas, jardins, hortas, youtubers, manutenção, compras, equipamentos eletrônicos, renda extra e muito mais! Vídeos novos às quartas e domingos, sempre às 10 horas! Tem também vídeos extras a qualquer momento! Deixem seus joinhas em nossos vídeos! Inscreva-se já!